Fala galera, eu sou a Ká, e aí? Vamos analisar, antes de mais nada, você que se desinscreve do canal porque eu não posto vídeo regularmente, mas continua vendo os meus vídeos, palma no seu cu e sai dessa merda e não assiste mais. Beleza, hoje é dia 14 do 10, era pra ter tido vídeo no dia 14, mas ontem eu ia reanerizar no dia 13, mas eu me dei conta que eu só gravei, gravei, que eu só gravei as fiscalizações, não tinha gravado a webcam. É uma perna mesmo. Então, continuando, nós temos aqui o Tchê Tchê, que eu não vou cantar, ele me deu duas caixas de arma da Operação Libertamento, e o Pinguim me deu uma USP-S, Folhas da La Faulesta, e a nova, caralho, eu vou, nova, eu acho que eu não vou mais falar sobre as novas, cara, todo vídeo tem uma nova. Uma nova. Uma nova. Sai, mosca! Filha da puta! Calou para caralho! É... É... Galera, tá foda pra postar vídeo, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Fazer o quê? Posso fazer? Não, tô gravando aí, são 9 horas da noite, sexta-feira, amanhã é sábado, amanhã é trabalho, 8 horas da manhã na empresa, meio-dia eu volto. Ó, senta, 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 aqui ó, aqui ó, aqui ó, 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 senta, entendeu? Fala na sua lomba. Fala na sua lomba. Ele tá olhando os cantinhos de botada ali, oba, eu adorei esse som Eu adorei esse som, o maneiro é que ele realmente parece um som de uma arma, um sniper que usa, eu não lembro qual é o calibre da AWP Vê um vídeo aí de uma AWP atirando, original, pra tu ver se... Parece um trovão né, eu gostei, eu gostei Ah que mole que isso deu velho Eita Boa Boa Eita Eita desgreta Bota a cacholeta vai Hum gostosinho Aí tá gostosinho Ah deu mole velho Boa 06 Atiu, nossa Caramba Caralho que lindo velho, que lindo DC barra 0 suspeito Puta pariu velho Não vi nada demais ainda Caralho Caralho Ah errou, 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 errou Ele crava ali e espera o primeiro idiota dar a cara, o primeiro idiota não deu a cara, ele vai lá e vai dar a cara Aí ele mira Aí ele mira, opa ele veio ali hein Eita Uuuu Nossa Nossa que bala que tu errou mano Quase matou cego Boa 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 Caralho velho Vamos lá chorinho Vamos lá chaps Ele tá certíssimo, ele não tá de wall não Por enquanto eu não tô vendo nada de mais não Se você fez barulho, é claro que ele vai olhar Olha como você perde um round Boa O que você tem, deve perder A hora que eu tô impressionado é que ele tá sempre com o respawn pra porra do Boa Ele tá sempre com o respawn pra porra certinha Ah tá Deploying decoy Smoke, throw you a flashback E aí Flashback E aí Boa, não sei porque o CT tá dando a cara velho O cara não morre velho, só morreu uma vez, duas Esse foi esquisito velho, esse aí foi esquisito Também que ele olhou ali, mas o cara viu passando né velho, tem essa também O outro time também é foda hein cara, porra o CT também é burrinho pra caralho hein O cara entra de costa velho, olha o outro, Jesus amado velho, que porra é essa Tem como reportar esse cara não velho, olha aí O bicho burro porra, a porra da C4 tá no chão e o cara negro tá dando a cara, olha como é que ele é burro Porra, ali foi calo tá, cara de ser burro Ah agora foi pra C4 né, amanecer porra, não se foder rapá, a se foder Ali quando ele tava mirando caverna e mirou palácio, o cara que morreu deu a cala, não seja burro Tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo e pau no seu lombo